Esse é o nosso Abrinto Animal. Ele acompanha 20 fichinhas, cada uma com um desafio diferente. Ele trabalha a coordenação motora, a associação das cores, a interação da criança, a ilustração também. Eu vou montar aqui um modelinho para vocês terem uma noção de como funciona o jogo. E assim você vai seguindo os desafios.